Eu estou aqui no gabinete recebendo a nossa secretária de saúde, doutora Ângela Pompeu, a nossa superintendente, a Patrícia, e o nosso secretário de governo, doutor Marcos Freitas. E eles estão trazendo aqui uma boa notícia, eles estão assinando, nesse momento, o processo de licitação para a construção do posto de saúde do Panamá. Secretária, esse posto é um posto grande, né? Exato. Será em torno de 500 metros quadrados, tá? É um posto, naqueles grandes, que vai atender toda a população, que hoje, infelizmente, não tem esse atendimento naquela região. Naquela região, agora também nós estamos abrindo o posto do São Martim. Sim. Nos próximos dias, né? Exatamente. Tá certo. Então, estou assinando, nesse momento, a abertura da licitação para o posto do Panamá. Parabéns. Até mais.